Eu me apavoro quando eu vejo esse tipo de coisa. A pessoa pedir para ele ser condenado no homicídio culposo, agravado pela embriaguez e pelo racha. Diabos! Então tinha embriaguez e racha até na consideração da defesa? Ora, diabos! Verdade e honestidade é uma só! Se se pede a condenação dele no homicídio culposo, agravado pelo racha e pela embriaguez, é porque houve racha e embriaguez. E se houve isso, o homicídio é doloso.